Em Carnide, o desporto e as escolas estão de mãos dadas. E o projeto de Escolinhas Desportivas é a imagem de marca deste casamento. Todos os dias da semana, em todas as escolas do ensino básico, meninos e meninas do 3º e 4º ano tiveram acesso a 7 modalidades diferentes que fogem ao tradicional hábito do futebol. Em blocos de 3 semanas, as crianças têm a oportunidade de aprender o básico de cada modalidade e poder criar o interesse necessário para uma futura prática. Este ano, o projeto tem uma novidade fundamental. No final das atividades, as crianças preencheram um questionário onde revelaram qual a modalidade preferida, para que posteriormente, entre a junta de freguesia e o clube, serem encontrada uma solução que leva à oportunidade à criança de praticar a modalidade de maneira formal e federada. Até agora, tem sido um sucesso e os interessados foram muitos. Para o ano há mais e a junta de freguesia, conta com mais inscritos, de forma a fazer este projeto crescer e elevar ainda mais alto o desporto encarnido. Para o ano há mais e a junta de freguesia e elevar ainda mais alto o desporto encarnido. Obrigado. Obrigado.